Nada te perturbe, nada te espante, tudo, tudo passa, só Deus não muda. Eu terminava, meus irmãos e minhas irmãs, ontem, na minha reflexão, na minha entrada no seu lar, eu terminava perguntando, usando a expressão bíblica, eu e minha família serviremos ao Senhor, aí eu perguntava, e você, a quem serve? Ou a nós? A quem servimos? Nós. Aí então, Jesus vai dar alguns pontinhos, exatamente na liturgia desta semana, com aquele texto, vai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, vai exatamente dar uma resposta. Ninguém pode servir a dois senhores, porque senão vai amar a um e odiar ao outro. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas, a ganância desta terra. Então, é esta pergunta que foi feita. E você? A quem serve? E a sua família? A quem está servindo? Ou está a serviço de quê? Da vida? Da esperança? Da harmonia? Do entendimento entre as pessoas? Ou da divisão? Se uma família está dividida, um reino não pode estar dividido, porque senão vai se acabar, vai se estraçalhar. Então, é isto que nós pensamos neste dia tão santo, ao que temos em tela uma escolha. Você, sua família, a quem está servindo? Ou está a serviço de quê? Da vida? Da esperança? Ou da desarmonia? Ou da desesperança? Ou da confusão? Então, esta é a pergunta que nós respondemos a partir de uma assertiva da parte de Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Aí a gente responde. Eu e minha família serviremos ao Senhor. E suplica a bênção do Deus Pai, Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem, Gloriosa e Bendita. Amém. 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 Amém.